Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando Jesus entrou em casa longe da multidão os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura Porque Deus não entra no seu coração mas em seu estômago e vai para a fossa Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse o que sai do homem isto é o que torna impuro Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções Imoralidades, roubos, assassínios Adultérios, ambições desmedidas Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem Caríssimo irmão, caríssima irmã O coração humano é um mistério Pode habitar nele o bem, pode habitar nele o mal Um grande desafio é o como muitas vezes nós queremos que o mal habite Nós queremos escolher este mal Nós temos muitas limitações Temos pecados de fraqueza, de limitação humana Mas quando a gente começa a alimentar a maldade A cultivá-la A sustentar essa maldade dentro do nosso coração Os efeitos são deletérios Acabam conosco, acabam com os outros Estragam o nosso relacionamento com as pessoas Prejudicam tudo Por isso que nosso senhor Está muito atento a que as pessoas Verifiquem o que vem de dentro do seu coração O que vem de fora Pode fazer bem ou mal para a saúde No entanto, o organismo Ele vai digerir todos esses alimentos Mas o que vem de dentro do coração Aquilo que está guardado lá dentro Isso é que estraga o coração humano Isso estraga a vida das pessoas Isso prejudica, contagia terrivelmente as pessoas com a maldade Queremos sim fazer uma nova escolha A escolha de ter um coração bom e puro A escolha por ter um coração semelhante ao coração do próprio Senhor Jesus É uma graça a ser pedida É uma graça a ser acolhida E uma responsabilidade a ser cultivada Gostar do que é certo Gostar do que é reto Gostar do que é puro Cultivar o gosto do bem dentro do nosso coração Essa é uma tarefa extremamente exigente Da qual não podemos fugir É uma responsabilidade grave em nosso coração Assim como é uma responsabilidade Nós cultivarmos o bem Nós educarmos as novas gerações Para gostar daquilo que é bom Eu fico pensando Quando as famílias deixam com que Tudo que entra, por exemplo, nos meios de comunicação Venha a se alinhar no coração dos seus filhos Quando falta esta vigilância, esta atenção Aos pais e mães E aí o coração começa a se acostumar com a maldade Vigilância conosco Vigilância com as novas gerações Atenção, disposição, cultivo do bem É a palavra de vida eterna Vigilância com as novas gerações 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 Vigilância com as novas gerações